O Produto na Medida são uma série de soluções onde os empresários podem e devem se capacitar em vários temas diversos. Gestão financeira, gestão de pessoas, planejamento estratégico, marketing, gestão estratégica de vendas e internet. Cada solução proporciona uma carga horária muito qualitativa para que a empresa possa se desenvolver e colocar em prática muitas atividades. O empresário que procura o SEBRAE muitas vezes tem dificuldade de fazer as atividades como tarefa. Então o Programa na Medida tem esse objetivo de fazer com que o empresário pratique, tenha o conhecimento, mas desenvolva muita coisa em sala de aula e depois ele retorne na empresa já para aplicar. Então são soluções realmente para o empresário a curto, médio e longo prazo mudar muito a sua estratégia. Por isso que ele é super importante para as empresas que queiram se desenvolver. A gente tenta sempre quando faz uma triagem, identificar qual a real necessidade, qual a principal necessidade, para que ele consiga pôr em prática uma sequência de atividades. É super importante, os escritórios sempre têm essa preocupação. Eu procurei o SEBRAE primeiramente para auxiliar a gente no serviço de marketing, que foi o meu primeiro contato com o SEBRAE. E até lá eu descobri que tinha várias outras áreas que eu precisava me atualizar, saber mais, principalmente pela minha formação de base, que é fonoaudióloga. Então a gente não tem esse contato administrativo. Acabei me tornando empresária, então o SEBRAE me ajudou muito a crescer. Comecei fazendo os cursos na medida, fiz o primeiro que foi o de marketing, fiz gestão de pessoas, gestão financeira e estou matriculada em outros até o final do ano. Tudo isso impactou muito positivo aqui para a nossa clínica, tá? O paciente conseguiu ter mais informações sobre o nosso produto. O SEBRAE auxiliou a gente a mostrar mais o que é uma prótese auditiva para todos os tipos de paciente, porque o nosso público final, a maioria deles são idosos. Então auxiliou a gente na estratégia de onde está esse público, o que apresentar, como apresentar para ele. Então isso mostrou uma margem de vendas maior e uma visibilidade muito melhor no mercado, né? Na medida são soluções sempre em grupo, de 15 a 25 pessoas no máximo. As turmas, elas ajudam e contribuem porque o conhecimento, além de coletivo, ele é compartilhado. Qualquer profissional de qualquer área, se ele vende um produto, se ele presta um serviço, se ele é um EPP, um MEI, se ele é uma microempresa, ele precisa se desenvolver e se capacitar para que ele sempre consiga olhar para frente, né? Sempre planejar o seu negócio e principalmente achar soluções para os problemas. Ele quer vender mais, mas o estoque dele está ok? Ou como é que está a forma que ele faz a prospecção? Como é que está o marketing dessa empresa? Muitas vezes as empresas dizem, ah, preciso de mais clientes. Mas muitas vezes ela não está também preparada para receber todos esses clientes que ela tanto quer. Outro problema que é muito comum, ela diz, ah, eu sou o máximo, meu produto é muito bom, tem qualidade. Mas como é que ela apresenta isso via marketing para os seus clientes? Ou como é que ela vende? Como é que a sua equipe vende? Como é que está o seu controle financeiro, o seu custo, o preço de venda? Então por isso que é super importante ele se capacitar em todas as áreas. A Rissaldi tem duas unidades, Catanduva e São José do Rio Preto. Tudo que aprendemos durante os cursos do SEBRAE foi aplicado, por isso o negócio vai tão bem. Para quem quiser mais informações, pode procurar qualquer unidade do SEBRAE mais próxima ou mesmo pelo site do SEBRAE São Paulo ou pelo nosso 0800. A Rissaldi tem uma abstenção, com uma abstenção, com uma abstenção e com uma abstenção. Legenda Adriana Zanotto